Salve, rapaziada! Bem-vindos, olha só, o quiz de hoje vai ser épico, tá? A gente tem que adivinhar o jogador pelo seu valor de transferência, tá? Então não é só pela transferência, a gente tem que, tipo assim, 100 milhões de euros. Quem foi que foi negociado? Sei lá, não sei. A gente vai ver aqui hoje, então já deixa o like e depois comenta como você foi, velho. Prepara uma comidinha pra assistir junto aqui, né? Comendo e assistindo, tá ligado, né? Tá ligado. Ó, 50... Tudo bem que ele botou o escudo do time, não tinha visto, né? O Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, né? Então essa entrega, né? Essa dá uma entregadinha boa ali, porque não tem só o valor. Eu fiquei pensando antes de começar, mano, só pelo valor vai ser um bagulho muito difícil. Mas tem os times ali que já dá aquela ajuda. E ainda ele botou a seleção de Maria, né? De Maria, com certeza. Ó, ele bota a nacionalidade do jogador, não seleção. O que dá mesmo, né? Mas enfim, vocês entenderam. E já botou os uniformes novos ali. Cara, esse canal aqui é épico. Que se é, cara? Costa do Marfim? É isso mesmo. Que se é. Inclusive estreou lá, jogando muito, hein, mano? Cara, o Barça reforçou de uma maneira surpreendente. O cara saiu do Chelsea de graça para o Real Madrid. Alemão? Rudger? É o Rudger, vai. É o Rudger. Baita zagueiro, mano. Jogou até de lateral no último jogo. É o Philips, eu acho, velho. Inglaterra, é Leeds. Kevin. Eu não sei se é Kevin, mas é Philips. É Philips. Aí, ó. Calvin, né? Eu ia falar Kevin. Philips. Acertei. Isso que importa, né? Esse uniforme do City. Lindo. Sempre falo isso. Juventus, Paeira de Munique. Delete. Tá certo. Nossa, mano. Eu juro que eu fiquei com branco. Eu fui pela Holanda e pelo valor. Eu tinha esquecido, velho, que ele tinha ido para o Bahia de Munique de fato. Vamos ver se ele dá certo lá no Bahia de Munique, né? Na Juventus, eu esperava mais dele. Sterling. 52 milhões de euros. Sai do City, vai para o Chelsea. E o Sterling vai rodando, né? Liverpool, City, Chelsea. Daqui a pouco ele vai para o United. Saiu do Benfica, foi para o Liverpool. Valor de 75 milhões. Uruguaio. Me parece ser o Darwin Nunes. Nunes. É brabo, hein? Cara, meteu quatro gols. O maluco meteu quatro gols na estreia, tá? É. Vamos ver como é que vai ser essa primeira liga esse ano. Se chegou Darwin Nunes lá no Liverpool, chegou o Ralandinho no City, né? 60. Foi barato, hein? Essa transferência aqui foi um negoção impressionante do City, velho. Os caras conseguiram aí um valor lindo. Chouamene, hein? É Chouamene, francês. Olha, só para vocês terem uma ideia, né? Não que o Chouamene seja ruim, muito longe disso. Jovem, promissor, joga muito, né? 80 milhões. O City pagou 60 no Raland, que é um atacante que geralmente vale mais. E é o Raland, tá ligado? É. Chelsea foi... Oxe, agora vai me pegar. Ah, o Lukaku. Não vai não, não vai não, não vai não. Hoje não. Lukakão, velho. Aquela história de vai e volta do Lukaku, né? Vamos esperar aparecer ali a nacionalidade. Vou deixar você responder aí. Pogba está de volta. Vamos ver aqui ele com o uniforme. Olha que da hora, ó. Hum... O Leeds, então, perdeu o Philips para o City. E acaba perdendo o Rafinha, que meteu um golaço no Clássico, né, mano? Num ângulo. O Militão deu assistência e o Rafinha fez. Por enquanto, estamos gabaritando. Agora vou errar. Putz, não estou lembrado. Ah, o Dybala. Esqueci, esqueci completamente. Minha cabeça ficou... Tipo assim, cadê quem é o argentino? Quem é quem é? Dybala, velho. Mano, inacreditável. Mano, que negoção do Roma, hein? Levar o Dybala é de graça, tá? O Dybala acabou o contrato dele, ficou sem time. Podendo negociar com qualquer time, ele foi lá para a Roma. Juventus perdeu nessa, na minha opinião. Nápoles para o Chelsea. Colibali. Colibali. Deve ser isso. Aí, ó. Bom zagueiro, hein? Bom zagueiro. Ficou bonitão o caminho do Chelsea. É o Haller, mano. Se eu não me engano, hein? É, costa do Marfim, é ele mesmo. 31 milhões de euros. Vai meter muito gol ou não no alemão, mano? Esse cara é artilheiro, velho. Ele é bom de bola. Eu acho que é o Christensen, zagueiro do Dinamarca. É, aí, ó. Entregou, né? Para a gente a nacionalidade, de graça também. O Chelsea perdeu o Rudger e o Christensen, né? Porque o Chelsea também teve vários problemas aí, nessa fase de temporada nova. Hum. Pombo, pô. É o pombo, caramba. Tô com o pombo aí, velho. Charleston. Quem que saiu do Bayern de Munique foi para o Barcelona, por 45 milhões de euros. Talvez o melhor do mundo. Talvez o cara que mete muito gol, chamado Lewandowski. É ele mesmo. Tá aí. Estreou também. Não meteu gol, mas vai meter muito gol. Esse aí foi jogar golfe. Já dei a dica para quem não está ligado, né? É ele mesmo, rapaziada. Bale. Já meteu gol na MLS. Inclusive, esse uniforme aí, ó. Que eu falei no vídeo passado que... Eu fiz o ranking dos uniformes lá. Só que não tinha esse uniforme. Mas, cara, esse uniforme é da hora, tá? Esse uniforme aqui é da hora. Ok. Ah, esqueci o nome desse cara, mano. Esqueci o nome desse cara. Malássia. Eu não decorei o nome desse cara aqui ainda, mano. Eu sabia quem era, mas não sei o nome dele. Ah, o Álvarez. Julian Álvarez, né? 17 milhões de euros. Graninha boa para o Liverpool, né? E dizem que esse cara é brabo demais. Vamos ver como é que vai ser na mão do Guardiola. O que saiu do Ajax e foi para o Bayern de Munique? Holandês. Ah, o Gravenbet, pô. Só 25 milhões? Tá certo. Eu já tinha visto outro vídeo. Pouquíssima grana por ele, mano. Tá maluco. Rapaz... Bremer, eu acho, hein? Fechou, né? Eu não tinha certeza que ele tinha fechado. Então, fechou. Olha, 41 milhões. E ele é bom, hein? Ele é bom, hein? Que brilha muito lá, mano. Brighton e foi para o Tottenham do Mali. Não vou saber essa também, mano. Pior que eu sabia, hein? Também o cara ficou da hora com o uniforme do Tottenham. Fácil, estou esperando vocês. Manézinho. Manézinho, né? Perderam o Lewandowski, mas ganharam o Mané. Agora eu pergunto para vocês, né? Quem vocês preferem? Lewandowski ou Mané? Tá tudo bem que... Eles jogam em posição diferente, né? O Lewandowski é mais centroavante. E o Mané estava até fazendo essa função aí que centroavante, segundo atacante no Liverpool na última temporada. Mas quem vocês ficariam? Se pudessem escolher um agora. Lewandowski ou Manézinho? Comenta aí. O cara saiu do Barça emprestado para o Tottenham. Deixa eu ver o... França... Langley? Será que foi Langley? Ele mesmo. Ele mesmo. Fui só pela nacionalidade. Não lembrava não. Foi o Witzel, não foi, manos? Ou estou errado? Ou Witzel. Não sei como pronuncia direitinho o nome do cara. Mas foi ele mesmo. Que uniforme horroroso. Hum. Eu acho que é o Matite. Os caras pegaram... Ele mesmo, ele mesmo. Confirma aí, confirma aí. Pegaram de graça o Matite e o Dybala, né? Formando meio campo ali, da hora, né? Dybala um pouquinho mais ofensivo. Esse cara mais defensivo. Minamino? É ele mesmo. Japão esquece, né? Tem poucos caras assim, em times tipo o Liverpool, né? Então a gente consegue memorizar fácil. Minamino. Aí, ó. Foi para o Mônaco. Quem que deixou a Inter de graça para o Perisic? Eu pensei que tinha sido emprestado. Não, mas o Perisic já tem uma idade avançada, né? Aí, ó. Tottenham se reforçou bem. Só nesse vídeo pareciam os três caras. Pô, esqueci o nome do cara, mano. Vou chutar a Fábio alguma coisa. Ah, isso. Era a Fábio alguma coisa mesmo. Boa. Cara, que chute, mano. Ué? Ah, o atacante lá, o, mano. Origi. Nossa. Não lembrava o nome dele. Do nada. Tipo, lá no fundinho do meu cérebro, achei. Lacazette. O Lacazette, inclusive, que se envolveu lá numa parada bizarra, né, mano? Os caras na pré-temporada, ele tomou picada de vez, se eu não me engano. Enfim, uma doideira, né? Importante que a gente acertou aqui, ó. Lacazette. A Vitinha. Vitinha, meio campo português, bom de bola. Dois meio campo português aí, bom de bola, né? O Fábio Vieira e o Vitinha aí. Um foi pro Arsenal, o outro foi pro PSG. Tá aí, Vitinha, né, mano? Porque eles são parecidos, né? São, tipo, bem magrinhos. Não sei, mano. Erickson. Acertei o bônus do Dinamarca. Não vou nem olhar a resposta ali do chat, do chat, não, dos comentários. Porque é o Erickson, né? Pai, só errei três. Só errei três. Como que vocês foram? O que vocês acharam aqui desse quiz? Achei bem da hora, mano. Bem da hora mesmo, tá? Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezão, tô no zoom. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.